Junto com as UPPs, as unidades policiais que assumiram as favelas cariocas há um ano e meio chegaram aos centros de referência da juventude. Um local só de gente jovem, disposta a transformar a realidade de uma geração. A unidade da Cidade de Deus, famosa pelo filme de Fernando Meirelles, indicado ao Oscar, hoje é exemplo. 550 meninos e meninas conquistaram uma oportunidade para praticar esportes e aprender uma profissão. Leandro é um dos instrutores. Ele ensina através das artes marciais a disciplina necessária para os garotos. Até dependentes químicos eu tenho aqui, alunos que eram ou estão deixando. Temos campeões, temos medalhistas e para eles só estar disputando já é uma vitória. A coordenadora do centro é esta jovem de 24 anos, formada em pedagogia. Ela repassa o que aprendeu na universidade com base na participação. Além das aulas, eles participam de campeonato, torneio. Então assim, a oportunidade que eles vêm aqui é muito grande, de crescimento. Então eles vêm aqui, entram, fazem os cursos já com o pensamento de ir para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Então eu acho que essa perspectiva de mudança é muito grande. O Centro de Referência da Juventude também é um espaço para a família. Dona Ira Sema é a maior apoiadora do projeto. As filhas e os netos participam de atividades e recebem o incentivo da avó. E aqui está tendo a oportunidade deles mesmo procurar a se encaminhar na vida. Dá para seguir carreira, trabalhar, procurar um trabalho. Eu faço taekandu, gigi que se balé. Você não faz balé. Eu faço taekandu e eu aprendo golpes assim, para se defender. Antigamente, se a gente saia na rua, era bala perdida, tiroteio. Agora a gente sai e já tem mais uma tranquilidade, que a gente pode brincar na rua. Agora não, agora a gente pode ficar mais tranquilo. Tá dando recado. Depois que entrou a UPP, entrou os projetos, tá entrando dia a dia, tá melhorando. Se não fosse esse governo, esse novo governo, esse governo atual, a gente não teria condição de fazer nada. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando.